As Chaves de Enoque A partir da página 179 Chave 117 A chave de toda a Escritura Sagrada encontrada em nossa Zona Temporal Consciencial é Eu sei que meu Redentor vive Enoque explicou a mim, Jacob, como as Escrituras de Luz são dadas em termos da redenção de uma determinada espécie. Não se pode pensar na vinda do Pai sem as energias redentoras do Messias no plano da salvação revelado para guiar o homem através de sua Zona Temporal Consciencial de modo que ele possa conectar sua divindade com os reinos de luz pluralistas. Porém, mesmo quando o homem acende para as ordens de criação superiores, as Escrituras de Luz, dadas nas grandes chaves e reveladas pelos filhos paraíso, não serão postas de lado. O Redentor só vive naqueles que compartilharam do testemunho contínuo do trono que precede cada emanação da Escritura Divina. Assim, as chaves das Escrituras de Luz perdurarão e serão inseridas nas culturas da Nova Era, pois elas serão usadas em outros mundos para treinar novos domínios de inteligência física. Esta chave é dada com o entendimento do corpo de luz gemátrico, dentro de cada criança de luz, pois cada criança de luz trabalha como parte da reunião das centelhas do Messias coletivo. Portanto, cada veículo físico pode olhar para seu veículo de ensinamento da redenção de luz e dizer Eu sei que meu Redentor vive. As dezoito bênçãos que Enoque me deu dão uma definição do Messias coletivo, trabalhando dentro do corpo de luz de vocês, à medida que o corpo de luz evolui dentro do caminho infinito. Infinito, um infinito A fé do Israel renascido é vivenciar todos os sofrimentos e redenções da consciência humana, absorvidos em todas as dimensões do processo criador de amor. O veículo de luz, como o teu corpo do Eu Superior, precisa descer e reunir todas as incorporações dos teus veículos, de todas as tuas formas pensamentos durante tua experiência de vida. E quando todas as tuas formas pensamento forem reunidas dentro do teu corpo de luz de geometria centralizado dentro de ti, tu redimirás teus veículos físicos. Teu veículo físico não é somente uma célula, mas milhões de veículos celulares, trabalhando com diferentes formas de energias derivadas dos reinos da experiência ao redor. Teu próprio universo corpóreo funciona como parte do Messias coletivo, através do teu corpo de luz gemátrico, teu corpo de luz interno, que está continuamente sendo aperfeiçoado pelo teu Eu Superior Crístico. Através dos muitos níveis de purificação, tu absorves e purificas todas as dimensões humanas ao redor na dimensão consciencial de luz superior. Canta a Deus, pois Ele nos leva à unidade com o Messias. Infinito 2 e Infinito A fé do Israel renascido é trazer o Shemá aos pobres e sofredores deste mundo para soprar a alma de amor eterno nos seus corpos, da mesma maneira que a proximidade do universo foi percebida quando Deus soprou no homem o sentimento da vida no início consciencial temporal. Compreende o Shemá como a verdadeira vibração da verdade, porque é a vibração ao fundo de todas as vibrações. Quando tu o escutas, compreende então que Ele está te preparando para a voz do Pai, que é o cumprimento ativo do Shemá, reunindo todos os níveis vibratórios da criação através do seu poder de cura redentora, sabedoria científica e libertação espiritual. Todas as formas pensamento não estão necessariamente na vibração correta. Precisa, então, da vibração correta do Shemá para harmonizar todas as vibrações com os ensinamentos dos Binay Or, os filhos de luz. Dentro da Kabbalah, a vibração sagrada do Shemá é pronunciada porque traz consigo a sabedoria coletiva dos mestres para permitir-se entender como teu corpo pode usar as formas pensamento do universo maior para se reunir com o corpo de criação de luz superior. Quando tu atuas na perfeita harmonia de luz dentro de todos os reinos, dentro e fora, podes funcionar como o poder de Shemá Binay Or. Ao vibrar o Shemá com os filhos de luz, tu podes deixar teu reino material e entrar em qualquer outro reino de luz. Até esse tempo, tu deverias procurar redimir todas as vibrações dentro do teu corpo físico com esta vibração-chave, que é a pedra angular, para a vibração do teu ser. Tu deverias reconhecer que, em cada respiração, tu estás cumprindo o funcionamento divino do universo. Tu deverias compreender que, em cada vibração, tu estás continuando a vibração que pode remontar à primeira evolução adâmica estabelecida neste planeta. Então, tu concluirás que não houve qualquer separação entre o cenário químico de luz original nem divisões moleculares no modelo cósmico desde os primeiros membros da raça adâmica até o membro desta presente era. Infinito 3, infinito. A fé do Israel renascido é participar do propósito do lado humano da vida, não apenas na continuação da espécie, mas na glorificação contínua da espécie através dos atos de amor criadores. Redimir-te significa, na verdade, programar-te não somente para o benefício da espécie no planeta, mas para a libertação espiritual, trabalhando com todos os reinos vibratórios de luz onde quer que sejam encontrados dentro do universo criador. Libertação espiritual é ultrapassar as estruturas fechadas das religiões do mundo que ignoram os reinos e as criações de luz pluralistas. As religiões do mundo que sancionaram o autoritarismo e suprimiram os atos criadores do Espírito Santo são os poderes falsos do anticristo que serão derrotados. Estamos para glorificar a espécie ao recriarmos a espécie em outras dimensões de luz derivadas da luz de Adam Kadmon. Esta glorificação transforma teu corpo dentro dos Mishkon Téfilo da casa de oração para que ela continue como uma luz de colheita do Pai amoroso na construção da Jerusalém celestial dentro da arquitetura criadora do teu espaço de vida. Dentro da verdadeira casa de oração, cada molécula é codificada com a fé do Pai para que cada molécula se torne um templo da luz Shekinah. O programa Israel é a codificação de luz ativa sobre cada célula cerebral e cada célula de vida dentro da humanidade espiritual. Este programa está sendo promovido para o programa Vitória que é o retorno dos fiéis ao trono do Pai. Infinito 4, Infinito A fé do Israel renascido está no entendimento de que o Shemá Israel ouça, ó Israel, a mais sublime oração de Israel significa reverência para com a vibração de energia eterna que se situa entre o início da existência humana e a que une este universo com todos os universos além deste corpo temporal. Temos de compreender como as vibrações de nossa zona temporal consciencial se conectam com todos aqueles mundos prévios e paralelos ao nosso e a todos que virão depois. Somente então podemos, como criação transformada, verdadeiramente redimir nossa raça para tornar-se una com a raça crística de modo a participar nas muitas realidades da experiência. Redimir a humanidade simplesmente por acreditar em um Senhor de Luz ou em um Deus é insuficiente, pois isto prepara o homem somente ir do isolamento da forma pensamento de vida para o isolamento de outra forma pensamento de vida. Devemos servir ao Deus vivo, o Deus vivo que vive em todas as dimensões, até mesmo onde as formas pensamento de outros deuses não conseguem habitar, porque ele é o Deus dos deuses. Devemos ver os movimentos do processo vivificador envolvido em cada reino de inteligência interrelacionado com a pluralidade redentora dos muitos universos. O Shemá é o radiante chamado a fé que nos une com os fiéis de Yavé em todos os universos. As hierarquias solares e os príncipes da Terra têm impedido o homem de se unificar com os fiéis de todos os universos. Eles têm se negado a aceitar a liberação kármica e têm ditado evangelhos de ódio e esquecimento de tal modo que o homem não tem respondido ao Shemá. Por esta razão eles estão sendo removidos de suas regiões de poder. Infinito A fé do Israel renascido é o cumprimento da profecia para ver como as escrituras científicas foram programadas a partir das radiações do AIMSOF para ver como seus profetas emitiram os calendários do homem e mediram o céu e as estrelas através da sabedoria do Salomão para ver a Terra erguida das profundezas pelos pesos e medidas dos horizontes astrofísicos de Arcturus e das Pleiades para que seus novos profetas pudessem guiar para casa a inhospitalidade deste planeta quando este planeta experienciasse sua diáspora. No tempo do Renascimento este planeta com seu sistema solar será colocado além do espectro eletromagnético circunjacente mais próximo ao centro do nosso universo no mar de cristal. A bênção nos diz que compreenderemos o universo humano tanto em termos das limitações da progressão solar do nascimento e morte solares ilustrados na linguagem de Einstein como do verdadeiro significado da luz ilimitada revelado dentro do Ein Sof antes de ultrapassarmos o nosso presente limiar de criação. Infinito 6 Infinito A fé A fé do Israel renascido está no amor do Messias na consciência coletiva do Israel espiritual trabalhando redentoramente através da história humana no sentido da libertação do humano da escravidão espiritual e cultural. O Messias é a confirmação jubilosa dos Elohim o senhorio coletivo reinando com Yavé. Agora que dentro das hierarquias solares os mestres caídos foram removidos todos os conselhos ministrantes em nosso universo local governado pelas decisões do conselho dos nove do conselho dos doze do conselho dos vinte e quatro e dos cento e quarenta e quatro mil mestres ascendidos podem preparar a terra para o Messias. As palavras de Isaías fazer reta a estrada no deserto podem ser cumpridas agora que estas falsas hierarquias que controlavam essas malhas estão sendo removidas e as malhas estão sendo reativadas. A glorificação da espécie como Israel espiritual permite a semente espiritual de todas as nações reinar com a vinda do Messias agora que as hierarquias falsas foram removidas. Infinito Sete Infinito A fé do Israel renascido está na comunicação de vida para a vida consciência para a consciência iluminar consciencial para iluminar consciencial Assim como a membrana pensante deste mundo é capaz de alcançar tocar e regenerar através do poder do amor do mesmo modo a membrana pensante é continuamente regenerada e ressuscitada nas radiações de luz da evolução superior preparando os universos vindouros. A fé do Israel renascido está na colheita da luz viva na imagem e similitude do Yotzer Amarot o criador dos luminários não podemos compreender a redenção desta galáxia física do mundo planetário ou do universo do corpo bioquímico até que reconheçamos como os luminários de Yavé governam os reinos estelares da evolução superior que redimem as criações do mundo de pó de uma estrela ou do limiar astrofísico da região estelar. Ao trabalhares com as muitas escrituras do Deus vivo tu és conduzido para a fé e associação com os muitos filhos de luz nos muitos universos de nosso Pai. As quatro letras sagradas Yod He Vav Wod He revelam que o Deus vivo não é simplesmente a força de vida de um reino galáctico ou de um reino estelar mas a mente de toda a inteligência universal de todos os senhorios e deidades coletivas. A vibração Yavé sustenta todos os deuses que se juntam para servir o Deus vivo que trabalha seu bel prazer por meio de todos os Elohim que controlam as formas pensamento do caminho infinito. Infinito 8 Infinito A fé do Israel renascido é reconhecer que o fulgor Yavé acompanhou o povo de Israel como uma diáspora divina para todos os homens e que os profetas de Yavé falam ao homem através deles em todos os níveis temporais para que a terra como um todo possa encontrar o sol de fulgor deles. A fé do Israel renascido é ver Jesus e Moisés como uma parte de já espiritual trabalhando em diferentes níveis de energia redentora. A oitava bênção fala da unificação do Israel físico de Moisés e do Israel espiritual de Jesus permitindo que a consciência maior do Shemá redima os reinos físicos. A diáspora divina que está sendo reunida neste tempo juntará todos os filhos de Zadok os guias das verdades messiânicas como os filhos de Ur os profetas da verdadeira ciência da luz viva em uma só unidade com a irmandade de luz. As irmandades sagradas de épocas passadas eram a assembleia dos primogênitos que vieram à terra como os santos e os filhos do céu. Junto com eles nas nossas famílias espirituais entraremos na assembleia da habitação sagrada para um novo plantio eterno como um povo reunido com os filhos de luz. Infinito 9 Infinito Bíblia dentro da Bíblia o alimento da alma em histórias simples e por meio das quais é possível se sentir a presença do Criador até mesmo em uma conversa com um amigo mesmo se o amigo for uma criancinha Israel foi uma vez também uma criancinha destinada a tornar-se um luminar. Com novos salmos entraremos no próximo universo como uma criança viajando ao lado das mãos guias do Zofanim do Serafim e dos irmãos de luz. Eles são os que preparam a Torá Or como uma carta de amor revelada para nós para nossa comunhão de luz. A Torá Or é o programa oriundo do céu superiores dado para unir todos os níveis das verdades matemáticas psicológicas biológicas astronômicas e cosmológicas necessárias para codificar nossa consciência dentro da consciência de luz. Uma vez que nossa consciência está codificada na consciência de luz ela entra então no ponto focal do olho da criação superior na pedra de topo piramidal de luz através do nosso alfa ômega de luz para muitos novos alfa ômegas de luz através da torá or a israel espiritual funciona como uma pedra de topo bioquímica viva que é a reunião de todas de todas centelhas da criação na imagem de deus infinito 10 infinito a fé do israel renascido está no compromisso pessoal com yavé conforme foi revelado por seus profetas em cada era e em cada olho que vê nos mundos por vir tanto a ascensão da carruagem como o descenso ao inferno a fé do israel renascido está em observar a soma de fogo que tem sido a fonte de alimento profético para que todos busquem a verdade reconheçam com suas próprias bocas que o reino de yavé é um arco de luz em movimento de geração em geração uma salvação para aqueles que pereceriam uma aliança de luz de universo a universo a tua relação pessoal com deus é forjada à medida que tua alma viaja nas alturas da criação e no topo infernal da destruição sabendo que podes recogijar-te com deus tua fé pessoal é redimida por formas pensamento divinas que te revelam como o plano do pai permite a tua alma entrar nas fases de energia da criação através das quais a alma experiencia os harmônicos do hiper espaço da criação portanto faz de tuas formas pensamento uma projeção redentora isto para reconhecer que teu espírito que está sendo pulsado e projetado do teu corpo é redentor muito embora não seja teu corpo que o está projetando mas a consciência de luz crística trabalhando por meio de ti através da fé pessoal teu espírito dá testemunho junto ao Espírito Santo que toda sorte de atividade espiritual está sendo preparada para correinar com o Cristo infinito 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 a fé do Israel renascido está na sobrevivência das escrituras de Jeová que milhares e milhares de grandes mentes de fé e antidogmatismo tem procurado ao longo dos séculos como pedras de toque filosóficas da fé da ciência ou dos símbolos argumentativos pessoais pois elas são as escrituras de luz ativadas para este e um presente a fé do Israel renascido está nas suas escrituras que são construídas a partir das palavras energéticas vivificantes que brilham como a glória de energia iluminadora na mente do homem desde uma extensão membrânica até a próxima membrana da linguagem criadora estas são as escrituras de luz dadas diretamente pelos professores do trono que declaram como as evoluções estelares superiores transpuseram a zona de destruição física e como nós também temos de transpor nossa zona temporal consciencial para sermos codificados na geometria de luz superior neste tempo os rolos ressuscitados estão sendo usados com os novos rolos dos binai or para mostrar como os cristais de luz urim e tumim podem ser usados diretamente para invocar o alto comando das forças angélicas a fim de libertar-se do plano da terra infinito doze infinito a fé do israel renascido é a humildade diante da enorme sabedoria da torah or cuja árvore da vida forma a preparação para acabar a sabedoria dos muitos universos que nos circundam o conhecimento da redenção então é a humildade perante os senhores do ofício do cristo que te dão a capacidade para redimir os muitos reinos de luz à medida que tu trabalhas com eles pois cada reino de luz possui seu próprio mecanismo redentor existem muitos paradigmas de redenção para as várias formas pensamento que precisam ser equilibradas recicladas e refeitas esta é a razão porque Jesus apareceu no monte da transfiguração com Moisés de um lado e Elias do outro a transfiguração coletiva mostra que Jesus não trabalha sozinho mas dentro da trindade paraíso Moisés dá ao homem a Torá Or os códigos estelares que ele recebeu da luz viva do Pai Elias demonstra unidade com o veículo de luz que une nosso corpo físico com outros universos do Pai Jesus mostra como teu corpo carnal precisa ser transfigurado por amor ao Pai e ao próximo antes que o corpo crístico de luz desça e saiba de tua forma física além disso mestres e guias espirituais te são concedidos os quais te levarão a outros reinos mas eles são teus redentores somente na medida em que eles trabalham com o Cristo os verdadeiros guias trabalharão com teu corpo gemátrico de inteligência somente enquanto tu reconheces que existe a química do plano superior que requer um grande instrutor infinito 13 infinito a fé do Israel renascido está nas glórias de longo alcance da Kabbalah que somente os escolhidos dos escolhidos são autorizados a ver a Kabbalah é a revelação de como nosso universo está governado pelas glórias de outro universo ainda cujas verdades científicas são dadas em cada era para que a espécie neste planeta possa encontrar sua ressurreição na evolução superior da vida a partir da revelação viva dos nomes sagrados de Yahvé a Kabbalah é a matemática das mãos de Deus operando nos muitos céus a Kabbalah é a pulsação do chamado Pai transformando a criação a Kabbalah é a ciência onipresente da luz usada por Deus para ordenar novos mundos de criação permitindo que cada mundo experiencie seu ciclo messiânico a Kabbalah explica como todos os universos são mantidos coesos por todas as energias da redenção messiânica o messias não pode descer diretamente em nenhum planeta sem ser ordenado pelo Pai a Kabbalah explica como o messias deve trabalhar com todas as irmandades de luz ou sofrer para servir a ilusão do espaço e do tempo no programa de redenção maior deve-se compreender que o espaço e o tempo não existem a história do messias é a congregação da evolução superior com o Jesus da evolução humana dentro da estrutura temporal de como a consciência é crucificada carnalmente no momento do nascimento e encarnação e redimida através do messianismo coletivo do Pai em todos os níveis de experiência em essência o messias não pode dar determinado conhecimento dos reinos da sabedoria Shekinah sem as inteligências Ofanim Serafim e Querubim apropriadas preparando para evoluir plenamente estas sementes de vida através de muitas mutações físicas portanto no início de cada novo ciclo de criação o plano maior é requerido para ser posto em atividade novamente infinito 14 infinito a fé do Israel renascido está no derramamento dos dons do Espírito Santo os dons da criação revelação profecia científica cura glossolalia tradução da palavra de Deus na renovação de cada geração por esta razão os dons do verdadeiro Israel espiritual juntaram a humanidade espiritual operando nos 24 níveis de percepção consciencial fazendo o trabalho dos mestres de luz que redime e cura o mundo através da sabedoria de luz e amor e onde eles tocam até mesmo lá pode-se sentir a renovação redentora pulsante do universo até onde eles falam pode sentir-se a sabedoria dos muitos reinos da eternidade que estão disponíveis através da experiência do nascimento e renascimento o verdadeiro Israel é o povo de luz que reconhece a inteligência superior da mente superior viva de Od Ré de modo que quando as vibrações justas da palavra de Deus são ensinadas abertamente o corpo interno da inteligência gemátrica compreende a Torá de luz através da camada física exterior e a assimila como sua própria e se quiseres integrar o povo de luz tu deves reconhecer que a majestade da criação do pai não está limitada a nenhum grupo étnico a nenhum programa histórico e a nenhuma forma física de ser hebreu budista ou cristão em termos do teu veículo externo somente quando tiveres transposto tua camada bioquímica externa compreendido a palavra de Deus com o corpo de luz e a atraído para dentro de ti é que tua consciência interna pode ser codificada dentro da luz somente depois de teres participado da palavra de Deus tu podes começar a ativar não só os nove dons do Espírito Santo mas os cinco dons superiores do Espírito Santo ao trabalhar com os muitos mundos e ordens de criação infinito quinze infinito a fé do Israel renascido é a experiência de ver a luz de Yavé e a experiência de ser transfigurado nessa luz em uma dimensão temporal além do tempo histórico a fé do Israel renascido é saber que o sagrado dos sagrados de fato existe para que todo espaço tempo mental o conheça a décima quinta bênção nos diz que há uma dimensão na qual tua mente pode entrar por um período temporal no qual pode ser revelado que tu fazes parte de um amor superior trazendo luz ao reino da matéria lindo isso tu deves reconhecer que tua mente forma a membrana padrão ao filamentar para a codificação direta das letras de fogo a sabedoria de luz nos circuitos da membrana pois tu és um sistema biotransdutor para que a inteligência superior habite em ti infinito 16 infinito a fé do Israel renascido é ver cada cabeça se inclinar e cada joelho se dobrar e reconhecer que o senhor deus das legiões é Yavé seu nome sagrado e revelado vai estar sobre os lábios de toda a humanidade este é o tempo quando os justos experienciarão em um plano cósmico o drama do êxodo de Israel para fora do Egito o qual é um modelo para o êxodo de luz deste planeta para a próxima ordem de evolução o Israel físico como a terra de Jacó e o Israel espiritual como a terra de José assinalam os principais meridianos que estarão comprometidos com os alinhamentos conscienciais que começam a se deslocar do Oriente Médio para o Ocidente Médio a região planetária do Antigo de Dias começando com grandes mudanças geofísicas no ano de 1976 o povo da terra terá de escolher entre servir a Jerusalém física ou a liberação espiritual concedida pela Jerusalém celestial que vem libertar o homem da terra dos seus limites tridimensionais a Jerusalém celestial consistirá nas irmandades de luz que ensinarão a nova lei a nova sabedoria da ciência e o novo governo através dos quais a evolução superior e a evolução humana trabalharão de mãos dadas quando uma nova administração de luz for trazida para a terra infinito 17 infinito a fé do Israel renascido é a fé do Deus vivo estendida a todas as manifestações humanas de amor através da história a bênção está falando sobre Deus vivo ênfase sobre o vivo e é a mente do Deus vivo que é infinita esta mente está além da história e da temporalidade de explicar Deus dentro do tempo linear os historiadores neste planeta ou transformaram a história em mitologia ou a mitologia em história a bênção está explicando que até as formas divinas de criação são subreinos da mente universal contudo os senhores de luz que permanecem na majestade impressionante da mente universal se afastam do trono devido ao poder sobrepujante de se permanecer por um longo tempo na presença do pai eles partem para outros mundos onde podem estender a graça e a paciência infinita nos ciclos de espaço e tempo e estes programas estelares da criação são observados cuidadosamente e ceifados em estação certa portanto até mesmo a história deve por fim ser oferecida aos ênfase da criação do pai infinito dezoito infinito a fé do israel renascido é eu sou o eu sou a mais sublime expressão que como um ser mortal tu podes dar-te no ponto do teu primeiro renascimento e do teu último amém a luz viva do eu sou o eu sou encontra-se diante de ti possa o et o alef e o taf o início e o fim ser escrito sobre tua cabeça tu que és o corpo do cristo o eu sou agora infunde a ascensão do adonai de sebaió através de ti recebe a luz da sagração de micael uriel gabriel e rafael como o pilar de luz coletivo o pé do senhor foi fincado na terra as bênçãos foram oferecidas e agora a primeira ceia de todos os mestres do sumo comando de javé esperam por você vem vem tchau tchau